o pessoal já vai começar aqui então vamos ver o que que somos olha só quanta gente nasceu aqui meu deus tá bom aí pra ser um murder hein o murder com certeza queria trancar passagem sem matar um monte já tem uma arma flutuante aqui mas tudo bem é a faquinha de palhaço eu acho que ela é fã do detona com a faquinha de palhaço é a faquinha de de gelo matou a xerife eu tô com medo me presta o ursinho aí alice cuidado não volta menina gente não vai jovana gamer foge foge pula 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 pulando na gente dá de fazer qualquer paródia com essa música se vocês verem e cadê você ela está viva ainda ali ela tava no meio dos corpos da mãe dele meu deus olha aí seguindo a jovana já era jogando agora só falta aqui a aline e o andré cadê o andré vai ali eu acho que ela não tá mais ali o andré tá ali o andré tá lá embaixo vai ali você consegue ela não vai tentar ali vai 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 é três falta faltou três não eu acho que faltou dois né é dois porque um é porque um é um murder né você já morreu de tona ali 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 pegou a arma gente vai ali lá que a manhã do elo de inscritos e vamos lá então pessoal a sarah está lá no porão vai vim pela cozinha ali cuidado 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 olha para trás ela tô com medo não não fica com medo olha para trás Não, duelo de inscritos Ai, por que que ficou Não, você não pode morrer Cadê o xerifinho? É a xerifinha É a xerifinha Pessoal, já vai começar aqui Vamos ver o que somos O que que somos, gente? Hino Sei muito bem seu hino Eu também sou hino Quanta música do hino aí, Alex? Hino Quem sai mais é o hino Hino Boa música, gente Olha só, o Manny já passou por aqui Quem que era? Não sei É o policialzinho Como é que vocês sabem? É o André Manicrat Ele mesmo, cai, cai No porão No porão, cai pro porão Eu também tô no porão Ele bate na TV secreta Detona, olha pra trás Cadê ele? Eu tô achando o quadro de unicórnio Ai, não sei Ele tem a faca de palhaço Igual a tua A tua antiga Ele deu a volta pelo porão, gente Eu acho A Luz Ai, que susto a Alice Vem, vem, vem Tá atrás de você Ah, ele tá atrás da gente Vai, Detona Não, matou o Detona E o Lama Tá lá na esquina Vai lá Não sei Cuidado Porque ele pode estar atrás da gente Ou aí Vai uma por causa Ele voltou Ele vai descer pela estrada Ah, me matou Ah, me matou Ah, não Ah, não A gente era as últimas, pessoal Entra a morderzinho Então, bora pro próximo Hotel, 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 hotel Olha quanta gente Eu amo o hotel Todo mundo gosta do hotel, gente Sim E acabou de chegar aqui o Paulinho bonitinho Salve, beijo pra você também Vamos ver o que que somos Vamos ver o que que somos Foi inocente, gente Inocente Inocente Vou chorar Por quê? Por quê? Inocente de novo Ah, eu não acredito É o André De novo Não Ele caiu Ele caiu Aquela dali não é a xerife Não sei Tenta pegar lá Mataram ele Mataram Vamos ver Quem foi o xerifinho? Vamos ver, vamos ver Quem que foi? Quem que foi? Quem? Foi a Alice Guarais A Alice Guarais Xerifinha Xerifinha Amor é a Alice A minha tem parecido com o meu nome Sim Que isso? Tá sujando meu cabelo Acabei de lavar Tô sujando o cabelo do Batatinha O meu Vamos lá, gente Quem nós somos? Sou inocente Onde é que vocês estão? Eu tô no esgoto Eu também sou inocente Sou inocente Eu te vi, meu Você me viu? Ah, sou inocente Perto de mim Tô com medo de você Você ainda não foi murder Por isso que eu tô com medo Nossa, seu esconderijo Que você não sabe Não, eu já fui murder A Alice Guarais me matou Ela foi xerifinha Eu não fui murder Sim, só que você pode ser Falta a Alice Se é murder Só porque eu subi pra superfície Eu tava tão escondidinha Daí eu pensei Eu vou subir Porque não deve ter ninguém Daí eu já vou morrer logo de cara Opa, mataram Pessoal, hoje é dia dos xerifes Hoje é dia dos xerifinhos Alice, mamotinha Desculpa, gente Xerifinha Caixa vento Sério? Eu quero Xerifinha Então bora pro próximo Meu Deus, pessoal Eu tô sujando o cabelo Tá sujando o cabelo O Eduardo, o poço entrou? O Eduardo entrou Eu tô so quieto Sou inocente de novo Também sou, Alice Eu sei como é Pelo menos eu sou sorvetinha Sorvetinha Eu amo essa música Xerifinha Tá tudo muito quieto Sei muito bem Não fica perto da Mel Porque é ela Ai Meu coração desce É o Nimani Corre Corre Ela tá lá no corredor Ela me matou Virei fantástico Corre, gente Ele Jesus Corre Todo mundo tá no porão Todo mundo tá no porão Pelo menos o batatinho e vocês Cadê ela, né? Todo mundo saiu agora Ela tá... Deixa eu ver Atrás da gente? Não Parece que não Cadê ela? Não consegue espetar Ai, ela tá vindo! Carre, daí! Tá tomando o carrete Ela tá lá no porão Ela tá na escada Carre! Oi Tudo bem Ela tá botando a arma pra fora Fingindo que é xerife Ah, não Eu tenho esse perk aí Isso aí Rola sangue Mata, mata o xerife Só pode haver um xerife nessa cidade A xerife morreu Agora só pode haver uma mesmo Olha ali onde é que eu tô, meu Olha ali onde é que eu tô Especta lá Olha só onde é que o detonante tá Eu vou esperar Ela sair de perto da arma Vou pegar Ele pegou a arma Pegou Quem que pegou? Acho que foi o André Ah, não Ele vai pegar ali Carre! Não, foi o Batatinha Batatinha, corre! Morreu-se Morreu? E agora? Diz a hora que eu tenho que ir Ok Ah, não Não vai ficar guardando o caixão aí, Unimar Ai! A Alice morreu-se Até caiu o cabelo dela Não E agora, Unimar? E agora? E agora? Vai fazer o quê? Eu vou sobreviver Se tu não vier me procurar Hum, verdade Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ó, tem três aqui sobreviventes Tem três sobreviventes, hein? Vamos lá E agora? Ela saiu, meu? Ela saiu, mas ela tá esperando Posso ir? Não, não Ah, pode ir, pode ir Corre! Corre! Ela vai voltar daqui a pouco Ah, o que foi essa que pegou? Foi a Liv Galaxi Vai, Liv! Liv, eu confio em você Você sempre me matou Quando eu era murder Então você deve estar muito melhor agora Mata ela Cadê ela? A Liv, a Liv Mas a Liv é boa Mas a Unimari também é boa, gente Duelo de inscritas Ai, que susto Gente, me desculpa se vocês ficarem surdos Cadê ela, gente? Tá se escondendo Mas ela é a murder Bugou Ali! Mata! Mata! Não! Liv, mata ela! Mata ela, Liv! Liv, não! Nossa, a Liv é de bradouro, hein? Acabou o tempo ou ela matou? Não sei Vamos ver Quem ganhou? Aparece aí, negocinho Inocente ganharam! Aê! Eu sobrevivi, gente! Sobreviver ou... Sobreviver se eu morresse? Eu sobrevivi Parabéns, Dutonel E a Alice morremos Obrigado Vamos lá, pessoal! Vamos lá! O que que eram os mapas? É o hotel! Hotel, 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 hotel Todo mundo fica doido no hotel É porque é fácil, né? Fugir no hotel Você pula por aqui, ó Ah, não! O inocente Ah, não sei, sei Duton, você ainda não foi, né? O inocente E um sobrevivi Dê toda sorte Perdi bem Não, não sou eu, né? Ah, sei, 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 sei Alice, não é mesmo, Alice? Alice é perigosinha, gente Ela diz que é inocente Mas não sei Nossa! Aiá! Ela mesmo, olha lá! Foge, gente, foge! Cadê? Cadê o xerife? Corre, 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 corre Tchau, xerife! Quem era o xerife? É uma feia o policial, tchera Nossa, ele caiu Ele caiu fazendo o break Olha ali, olha ali O como ele caiu Tchau, para todo mundo Está todo mundo aqui em cima, Alice Olha aqui, está fazendo hip hop Esse cara O homem O homem O Duton não tem um passarinho Ninguém fez bug, Alice Ninguém fez bug, Alice O pessoal está lá em cima Vai lá, Alice Tem umas quatro lá em cima Cinco com a Mel Eu estou lá em cima Olha, Alice Estão subindo a escada de novo Tchau, outra O passarinho do pai ainda está vivo Vai, Alice Vai, vai, Alice Olha, Alice Isso aí, Alice, gente Alice está perseguindo a Alice Guarnais Estou escondida Atrás de ti, Alice Não Não Alice Guarnais, não Por que você fez isso? Aiá Aiá A Alice venceu Não Não Sobe a escada, Alice Ela está ali embaixo Não, ela está ali embaixo Não, se joga Olha a faquinha Vai, vai para ele Vai Olha a faquinha Ai, caiu Ela está no primeiro andar Vai, Alice A Alice não consegue subir Vai, Alice Ah, pegou Pegou uma Ela está de novo naquele canto Ela vai pular e vai subir lá daquele jeito Vai Alice, lança a faca Se ela Vai Vai, vai Ela vai subir lá no primeiro Atira Não Não, não atira não Agora não dá mais Vai Ae Acabou o tempo Acabou o tempo, gente Mas a Alice foi muito bem Faltou poucos Então, bora Não A Alice matou ela A Alice matou ela Achei de finha Ae, cheio de finha Então, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostarinho Deixe seu like Se inscreve no final Se não for inscrito Ative o vídeo Não esqueça Tchau, pessoal Tchau, galerinha Tchau, galerinha Até o próximo vídeo E deixe seu super like Tchau, pessoal Tchau, galerinha